Música Salve salve rapaziada, Emerson Luiz com mais uma videoaula pra vocês Bom pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês Que vem acompanhando o canal da I7 Telecom no Youtube A galera que vem me adicionando no Skype, contratando serviços de consultoria e suporte O pessoal que vem curtindo os vídeos Clicando no joinha, clicando nos likes, compartilhando os vídeos O pessoal que vem se inscrevendo no canal também é muito importante É graças a vocês que o canal vem crescendo cada dia que passa Se não fosse vocês, eu estaria próximo dos 3 mil inscritos no canal Com quase mais de meio milhão de acessos nos vídeos da I7 Telecom Isso pessoal, é graças a vocês, eu fico muito contente e muito feliz por isso Isso demonstra o carinho que vocês tem com o canal Então, fico muito grato pessoal, muito obrigado mesmo Bom pessoal, vamos lá Hoje a videoaula é uma videoaula diferente Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Como que a gente faz pra configurar o modem do Speed Do Speed, da Vivo, não é mais Speed, agora é Vivo Então a gente vai configurar o modem da Vivo Onde esse modem aí, é aquele modem que quando você contrata a internet fibra da Vivo Ele te manda um modem, né Esse modem aqui é um modem pretinho, não sei o nome desse modem Na verdade nem tem nome o modem, né Ele é um modem pretinho, mas vai estar o desenho dele aí No vídeo aí, na postagem do vídeo, né Esse modem pessoal, é meio esquisito Porque aparentemente ele só tem a opção de configuração de PPPoE Eu liguei ele aqui agora, né Eu não uso esse modem na minha rede Mas como ele estava parado e tem algumas pessoas que devem ter esse modem E tem algumas dúvidas sobre como configurar esse aparelho Vamos aí pessoal, vou fazer uma aula aí Mostrando pra vocês aí como que a gente acessa o equipamento Como a gente configura o equipamento Eu tenho aqui a internet da Vivo Eu tinha a Net E a Net estava pagando um valor meio padrão Que os caras estão cobrando hoje aí, né Tinha 10 megas da Net, pagava aí R$79,90 A Live Team passou aqui na rua onde eu moro Oferecendo a Live Team Achei interessante, 35 megas pelo mesmo preço de 10 megas da Net Só que, pessoal, eu fiz um teste de uns 15 dias De internet com o pessoal, teste grátis Eu tinha 30 dias pra fazer esse teste Só que eu não curti E menos de... Pô, a primeira semana já caiu umas 3 vezes a internet dos caras Outra semana também Estava dando aula pra uma galera aí, online A internet caiu Isso daí me prejudicou Não achei interessante Assim, meio estranho isso daí, né Por ser uma internet, tipo Com qualidade, velocidade Ficar caindo assim Não achei legal O que eu fiz, pessoal? Peguei Na mesma hora que isso aconteceu Liguei lá na Live Team Cancelei o serviço Porque eu falei que eu trabalhava com internet O serviço não estava me atendendo Por ser uma internet de 35 megas E eu fazia teste de ping O DG dos caras tá bem próximo O meu ping batia 3 milissegundos Então tá bem próximo da onde eu moro Então eu achei bem estranho isso daí A parte técnica eu não sabia Não conseguiu me dar um... Me passar um relatório referente a esse tipo de problema O pessoal falou Que queria aumentar a minha conexão pra 50 megas Só que eu falei Pô, mas se você aumentar pra 50 megas Se você me garante de 30 Caindo, 50 Então eu não vou nem conectar Então eu achei meio estranho Eu não gostei A experiência que eu tive com a Live Team No momento eu não achei interessante Pode ser que os caras venham melhorar o sinal Venham melhorar a qualidade Sinal é meio complicado Porque os caras tem fibra no poste, né? Então isso aí provavelmente É coisa de configuração dos equipamentos Entre outras coisas Aí vai na parte técnica dos caras aí Dos caras especialistas que trabalham na Team, né? Então pra mim, no meu caso No meu ambiente aqui Eu não achei interessante Na sequência Fui Acessei a internet ainda Tinha acesso à internet Consegui contratar o serviço da Vivo De fibra É o mesmo preço praticamente Na verdade Os três meses Eu peguei aí Pelo valor de R$59 Achei interessante 50 megas fibra E o interessante da Vivo Não fazendo aí um merchandise pros caras Mas os caras me trazem a fibra Até o meu modem Então os caras me trouxeram a fibra Até o modem Conversou deles De lá eu joguei direto no meu microteak Então a minha conexão bate aí Bem interessante A conexão bate Sempre acima de 50 megas O upload aí Também o upload é bem É 50% da conexão Geralmente bate 60 megas de DAW E 25 a 30 de upload Bem legal Achei bem interessante essa opção Bom pessoal E eu estou com o modem aqui O modem da Vivo Não estava na caixa Eu vou pegar esse modem E vou configurar ele Pra vocês terem uma base Uma noção Como a gente faz pra acessar esse equipamento Como a gente faz pra configurar esse equipamento Então vamos lá Vou vir aqui Meu Windows 7 CMD IP config Já ia falar IF config IP config Esse modem Ele trabalha aqui Esse range de IP 192.168.1.1 Que é o gator dele Deixa eu fazer aqui Ping 192.168.1.1 Estou pingando aqui Já Tendo acesso direto ao modem Olha que esquisito Teve um ping de 4 pacotes ali 4 milissegundos Beleza Vou abrir aqui o navegador Vou digitar aqui 192.168.1.1 Ele me cai nessa tela aqui Ao cair nessa tela aqui Pessoal Essa mostra aqui A configuração da Vibra Internet Fibra Eu não costumo fazer configuração Por esse assistente Mas vou fazer o seguinte Vou clicar aqui Vou clicar aqui Ele me dá um erro aqui De sincronismo Fala que Acorreu um erro Na alternativa De conexão padrão Tá Minha conexão Não é padrão Beleza O pessoal tá utilizando O pessoal da Vibra Tá utilizando esse cliente Arroba cliente Ksenha cliente Aqui no meu microtique Eu fiz uma conexão PPPoE Um servidor PPPoE Onde eu criei o usuário teste Ksenha teste Vou clicar em avançar Vamos ver se ele vai aceitar A conexão Bom, ele deu um erro de rede Mas será que vai aceitar? Vamos novamente O engraçado que passou Aqui ele pede Para configurar o Wi-Fi Vou colocar aí 7 telecom WPA2 Vou colocar aqui Uma chave Vou colocar aí 10, 20, 30, 40 Qualquer chave Nível de segurança Da chave Bem baixo Bem básica Aqui tem um canal Posso deixar um alto Mas vou deixar um canal De número 11 Que é um canal Que trabalha na frequência 2.4 Bom, é perfeito Perfeito não Que 2.4 Ia ter muita oscilação Os que trabalham melhor Os canais que trabalham melhor É o 1 O 6 E o 11 Em 2.4 O interessante é que esse aparelho Tem até o canal 13 É legal Avançar Vamos aguardar Para ver se foi configurado Vamos aguardar O procedimento Do assistente De configuração padrão Do modem Olha Seu Wi-Fi Foi configurado com sucesso Tá, tá, tal Tá, vamos testar A conectividade Se a conexão Foi desse Olha lá Simples, né galera Muito fácil Ele já Redireciona Para o site Da Vivo Vou abrir aqui Um outro site Um site Que vocês já conhecem Que é o i7telecom.com.br Será que vai acessar? Aí pessoal Tá abrindo o site É... Esse usuário Ele é um usuário Ele tem um controle De banda Ele tem uma banda De 10 megas Eu vou fazer um teste Já Na sequência No speed 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 Teste Para a gente ver Quanto que está batendo A conexão Do usuário Teste Com a senha teste Que eu acabei de configurar No modem Vamos lá Iniciar agora Opa Cliquei errado Aqui ó Iniciar teste Iniciar agora Vamos aguardar Até que o processo Seja iniciado Olha lá pessoal Já segurou nos 10 Interessante Tá funcionando Direitinho Com o usuário E senha Que está cadastrado No microchick Pra vocês verem O poder Que é o microchick Em uma rede Então coloquei O modem aqui Esse modem É o modem da Vivo Configurei O usuário e senha E está certinho Agora vamos fazer O teste do up Olha só Tá 10 para 10 Então ele tira Que chegar Pelo menos Perto dos 10 De up também Legal Ele vai chegar Vai chegar Nos 10 mesmo Olha só Que interessante Essa conexão Aqui pessoal Provavelmente Seria aí 10 megas De down E 10 megas De up De upload Então vocês viram Que foi muito simples E muito fácil Fazer essa configuração Então Eu vou criar Uma outra videoaula Pra mostrar pra vocês Como a gente faz Pra acessar o modem As configurações internas Do modem Sem trabalhar Com esse assistente Que apareceu aqui Pra gente Mas a princípio A configuração do modem É isso pessoal Uma configuração Bem simples E básica Só que Se vocês quiserem Configurar esse modem Fazer alguma liberação Como eu não acessei Esse modem ainda Então eu não tenho certeza Como funciona Então a gente vai fazer Isso junto Eu vou acessar o modem Na próxima aula E pegar o passo a passo De acesso Com o usuário admin Vou ver qual que é A senha do modem Por padrão A senha desses modems Hoje O pessoal coloca lá Os últimos Quatro dígitos Do Mac Do equipamento Que é um modo de segurança Que é um modo de segurança Até interessante Pra tirar aquele admin Admin E é isso galera Espero que vocês tenham gostado Se você curtiu essa videoaula Clica no joinha Compartilha esse vídeo E se você não está inscrito No canal Se inscreva no canal Faça parte Do canal De tecnologia Da i7 Telecom Onde aqui você aprende Muitas dicas E informações Sobre network Suporte Entre outras coisas Que pode vir ajudar No seu dia a dia Ok? Principalmente Microtik MKout Load balas VPN Vai ter uma aula Bem legal de VPN Que eu vou mostrar pra vocês E é isso galera É isso aí Beleza? Até o próximo vídeo Valeu!